Quando eu olho para os montes Ah, eu vejo além o meu socorro e a salvação Segui a luz e vim na fonte Ah, me mudará de esperança o coração Vem surgindo mais forte que amanhã Pois noite escura, seu brilho enchendo Minha vida de luz não se apagará Segui a fé que move montes Há de remover todo embaraço e aflição E eu posso ver pra além dos montes Lá vem meu socorro, minha luz e a salvação Vem surgindo mais forte que amanhã Pois noite escura, seu brilho enchendo Minha vida de luz não se apagará Segui a fé que move montes Há de remover todo embaraço e aflição E eu posso ver pra além dos montes Lá vem meu socorro, minha luz e a salvação Vem surgindo mais forte que amanhã Pois noite escura, seu brilho enchendo Minha vida de luz não se apagará Fonte de amor Fonte de amor, mundo de luz em mim brilhou Meu coração que transbordou A salvação me dá canção Eu quero cantar Santo, 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 santo A nossa igreja querida, temos sentido muitas saudades de todos, não é? Olhem só, nessa próxima terça-feira, dia 13, na reunião de oração das 20 horas, celebraremos os 23 anos de reunião das mães de oração da Betânia. Nossa convidada especial para este dia é nossa irmã Sueli Bezerra, esposa do pastor Carlos Alberto Bezerra. Eles são fundadores da Comunidade da Graça em São Paulo, amigos mais chegados do que irmãos, queridíssimos da nossa igreja Betânia, desde o tempo do pastor Antônio Elias e de Dona Maria José. Atenção, anote bem, o nosso encontro será transmitido na próxima terça-feira, a partir das 20 horas, pelo YouTube. Haverá também uma sala virtual aberta, com capacidade para até 100 pessoas, através da plataforma Zoom. Tal como acontece em nossas vigílias de oração, toda a igreja e todas as nossas amigas e amigos estão convidados. Vamos espalhar bastante essa boa notícia, compartilhe com todos os seus, para que muitos sejam abençoados juntamente conosco. Queridos, e prestem de novo bastante atenção, não deixemos de receber esta preciosa promessa do Senhor para nós. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Isaías 54, 13. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Alô galera, tudo bom? Nesse mês de outubro, o que está chegando? É isso aí, o dia das crianças. E a nossa igreja preparou um dia super especial para a gente, o Drive-Thru Kids. Vai ser super, hiper, mega especial. Compare-se no estacionamento, dia 17 de outubro, das 13 horas às 17 horas. Aliás, não se esqueça de levar sua proteção, máscara e álcool em gel, porque proteção é tudo, né galera? Se você não tiver carro, não tem problema, nós já pensamos em você. Só vem. Pais responsáveis, traga seus filhos. Nós estamos contando uns dias. Um super beijo. Tchau galera, até lá. Olá gente querida, irmãos e irmãs da Betânia. Chegamos numa parte muito especial do nosso culto, que é a parte de dízimos e ofertas, na qual a gente devolve a Deus a parte que cabe a Ele, de tudo que Ele tem nos dado, em relação aos nossos recursos financeiros. Então é um momento muito celebrativo, é um momento em que nós fazemos com alegria. E agora vai estar para vocês as informações disponíveis na tela, para que vocês possam efetivar tanto seus dízimos, quanto suas ofertas. E assim a gente vê o Senhor fazendo milagres, prosperando, através dos recursos que nós depositamos na casa do Senhor, diante do altar. Quero muito, muito, muito agradecer pelas ofertas extras que têm sido enviadas aos missionários, por tudo que está acontecendo em relação à ação social na igreja, nesse momento tão difícil. E dizer que através da Tua obediência, Deus está fazendo coisas grandiosas em nosso meio. E é para a gente ficar alegre, e é para esse momento. Então esse é o momento que nós esperamos, para que a gente possa, em obediência, ver o Senhor fazer grandes coisas no nosso meio. Deus os abençoe. Vou fazer uma oração para a gente finalizar esse momento. Senhor, eu Te agradeço, Deus, pelos nossos irmãos. Te agradeço pela Igreja Betânia. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem dado direção, orientação sobre o uso dos recursos. De tal forma, Deus, que temos visto coisas lindas serem construídas, Senhor, entre nós. Ah, Deus, crianças sendo assistidas, Deus, os mais necessitados em nosso meio, não passando necessidade, porque o Senhor tem nos acordado, o Senhor nos deixado alerta, para que nós não nos desviemos nas nossas próprias vontades, mas façamos a Tua vontade. E a Tua vontade, Senhor, é que não haja pobre entre nós, não haja ninguém, Senhor, em necessidade entre nós, e que possamos, Senhor, contribuir para que o avanço do reino aconteça, tanto em Niterói, Senhor, no estado do Rio, até os confins da terra. Deus, eu te peço, Senhor, abençoe cada um, Deus, abençoe, Senhor, as suas dispensas, Senhor, abençoe para que nada falte a eles, abençoe, Senhor, e venha sobre nós, Deus, derrama Teu Espírito sobre nós, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Sim, te peço, em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Amém, irmão. Deus abençoe. Deus abençoe. Algemado por um peso Oh, quão triste eu andei Decidir a mão de Cristo Não sou mais o mesmo, eu sei Tocou-me Jesus, tocou-me E de gozo ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Desde que encontrei a Cristo E senti seu terno, imenso amor Eu tenho achado paz e vida Pra sempre eu vou cantar o seu amor Tocou-me Jesus, tocou-me E de gozo ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Tocou-me Jesus, tocou-me E de gozo ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Bom dia, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs Que prazer estar com vocês mais uma vez nesta manhã Deus é bom em todo o tempo, não é mesmo? Ele é muito bom para conosco Você poderia contar nesta manhã Todas as bênçãos com as quais Deus tem te abençoado Abençoado sua família, sua casa É muito difícil a gente poder listar, não é mesmo? As bênçãos de Deus Eu lembro que uma certa vez lá no Senegal Na escola dominical da nossa igreja Eu pedi a um grupo de adolescentes Para nomear cinco coisas Que eles podiam agradecer a Deus Naquela manhã Como bons adolescentes Eles ficaram mudos por algum tempo Depois aos poucos foram se soltando E começaram a agradecer a Deus E me deram dezenas de motivos Pelos quais eles poderiam ser gratos a Deus naquela manhã E eu pergunto a você nesta manhã Você tem cinco coisas que você pode ser grato a Deus neste dia, nesta manhã Cinco coisas que você podia enumerar E eu sou grato a Deus por isso Eu sou grato a Deus pelo dom da vida Pela minha família Pelo café da manhã maravilhoso que eu tomei Pela minha dispensa cheia Pela minha casa Pela luz elétrica Pelo celular Pelo computador Pelo vizinho Pelo meu condomínio Pelo meu síndico Tem tantas coisas que a gente poderia agradecer a Deus, né? Uma vez que nós temos o nosso coração muito agradecido a Deus Vamos fazer uma oração agora, então? Agradecendo a Deus Oração de gratidão por tantas bênçãos recebidas Apesar dos pesares Apesar de todo esse longo tempo em quarentena Nosso Deus está do nosso lado Ele não nos abandonou nem nos deixou sozinhos um único Edito Então vamos agradecer também pela presença dEle Agradecer pelo perdão dos nossos pecados Como nós erramos o tempo todo Com omissão, com ação Por pensamento e Deus sempre perdoando os nossos pecados Pai, muito obrigado Porque nesta manhã a gente pode ainda se achegar ao Senhor Através do sangue de Jesus derramado lá na cruz Que criou esse acesso para nós E viemos para te agradecer Agradecer porque tu tens sido bom Extremamente bom para com a nossa vida, para com a nossa casa O Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades E nós te somos muito gratos, Senhor Grato pelo alimento Grato pelas roupas Por toda sorte de provisão com as quais o Senhor tem nos abençoado Obrigado, Deus Obrigado pela noite em paz que passamos por esse novo dia Obrigado pelo dom da vida Obrigado pela família maravilhosa que o Senhor tem nos dado Obrigado, Pai Obrigado, inclusive, pelo privilégio que nós temos de te chamar de Pai Obrigado pelas tuas mãos estendidas para nós Obrigado, mais uma vez, pelo perdão dos nossos pecados Receba a nossa gratidão Obrigado por tudo, em nome de Jesus Amém Queridos, nesta manhã nós vamos ler um trecho da palavra de Deus Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25 a 34 Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia E muito padecer a mão de vários médicos Tendo despendido tudo o quanto possuía Sem contudo nada aproveitar Antes, pelo contrário, indo a pior Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele Por entre a multidão, tocou-lhe as vestes Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes Ficarei curada Que logo se lhe estancou a hemorragia E sentiu-lhe o corpo estar curado de todo o seu flagelo Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder Virando-se no meio da multidão Perguntou, quem lhe tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos Vês que a multidão te aperta, mestre E dizes, quem lhe tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto Então a mulher, temorizada e tremendo Conscia do que nela se operara Veio, prostrou-se em diante dele E declarou-lhe toda a verdade E ele lhe disse Filha, a tua fé te salvou Vai em paz e fica livre do teu mal Aleluia Deus é muito bom, né? E a pergunta que eu faço dessa manhã Por que eu não consigo tocar nele? Por que você não consegue tocar nele? Pode ser que você se encontre como Aquela mulher Vítima de um problema enorme E carrega por anos a fio Um problema Que você não tem encontrado saída ou solução E você não consegue se desvencilhar desse seu problema E pior ainda que com Jesus tão próximo Não é? Você pensa muitas vezes em ir até ele Tocar nele e deixar ali aos seus pés Suas vergonhas, suas dores Seus problemas econômicos Seus pesares Seus problemas familiares Seus pecados Suas tribulações Sua enfermidade Mas enfim Você não consegue tocar nele Você gostaria muito De ficar livre do seu mal Não é mesmo? Eu gostaria de ficar livre Do mal que me aflige Lá na Guiné-Bissau Tinha uma mulher Que ela estava sofrendo muito Com o mal que estava ali aflingindo Aquela mulher Ela tomava surras e mais surras Toda semana do seu esposo Que a humilhava em extremo E as mãos daquela mulher Era calejadas Como mão de um homem Que trabalha em trabalhos duros Ela carregava uma marreta na mão E ela ia para uma pedreira E ela quebrava Aquelas pedras enormes E transformava em cascalho Para vender Para as pequenas construções Para poder alimentar Os seus filhos Nem isso o seu esposo Provia para ela Vergonha Enorme Aquela mulher Era uma mulher triste Angostiada Sofrida E um dia aquela mulher Passou pela nossa casa E nós podemos falar Do amor A desse Jesus E ela só precisava Simplesmente Tocar as vestes de Jesus Para ela ficar livre Daquele mal E eu poderia ir mais além No testemunho Da sua querida irmã Mas ela tocou Nas vestes de Jesus E ela foi livre Daquele mal Que a afligia O seu rosto Mudou Ela ficou com Um semblante Diferente Agora parecia Que ela tinha Um semblante De Jesus Aquela tristeza Aquela angústia Aquela mulher Aquela mulher Que andava encurvada Triste Angustiada Com tanto sofrer E parecia Que ninguém se importava Com a situação dela Agora ela vivia De sorriso Nos lábios Porque Jesus Abençoou Saiu virtude De Jesus Na vida Daquela mulher E em todas As esferas De sua vida Ela pôde ver O toque de Jesus As bênçãos dele E a gente louva Muito o Senhor Por ela ter Sido tocada Por ele Uma outra mulher Que eu queria Dar um exemplo aqui E muitas vezes A gente termina Colocando essa mulher No banco de réus É a mulher de Jó Uma mulher Sofrida também E nem sempre foi Como ela quis Ela era uma mulher Rica De uma alta Sociedade Ela era esposa De um dos homens Mais ricos De um dos homens Mais famosos De um dos homens Mais influentes Na sociedade Daquela época E da noite Pro dia Ela viu Tudo ruim Dez filhos Morreram Ela perdeu Toda a sua Riqueza E o seu esposo O seu querido Agora estava Enfermo Todo coberto De feridas E ela não Aumentava Mais de tanto Sofrer Eu não justifico Aquela mulher Dela ter dito Ao seu esposo Abandona o seu Deus E morre E a gente A gente só conhece Essa frase Dessa mulher A gente não Conhece O sofrimento Ela não Teve Essa oportunidade De tocar Nas vestes Do Senhor E receber Dele Virtude Virtude Para passar Pela dor Pelo sofrimento E enfim Louvando E agradecendo O nome Do Senhor Que diferença Faz Na vida Daquela mulher Eu poderia citar Diversos homens Inclusive o próprio Senhor Jesus Quando ele lá no Calvário E Deus parecia Tão longe dele E ele grita A plenos pulmões Eloi Eloi Lamassabactane Eloi Eloi Lamassabactane Porque Ele estava dizendo Meu Deus Por que me desamparaste E quantas vezes Na nossa vida Parece que Deus Evaporou Sumiu Desapareceu E nos deixou sozinhos Com os nossos problemas Mas não é sempre assim E não é assim Ele jamais 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 nos abandona Jamais evapora Jamais nos deixa Sozinhos Com os nossos problemas Ele está ali Desejando Almejando Querendo ser tocado Por mim E por você Meu irmão e minha irmã Será que a gente pode fazer isso Nessa manhã Dobrar os nossos joelhos Diante do Senhor E tocar em suas versos E deixar as virtudes O poder dele Descer sobre nós Tocar em nós Será que nós podemos Descansar E deixar sobre os pés Da cruz Sobre Jesus Cristo Todos os nossos pesares O servo Ou a serva de Cristo Deve mesmo em meio a dores E sofrimentos profundos Seguir marchando Seguir clamando Temos aqui o exemplo Dessa mulher De Marcos 25 Ou de Marcos 5 Versículo 25 Que ao ouvir falar de Cristo Ela pensa Então tem solução Para o meu problema Um brilho diferente Começa a ser estampado Em seu sofrido E anêmico rosto Ela caminha em direção A Jesus Com a firme esperança E fé Que um dia Haveria de encontrá-lo E nesse dia Ela decide Ela tocaria Ela tocaria Em suas versos E receberia O que de fato Lhe interessava E ficaria livre Do seu mal Era somente isso Que ela queria Ela sonhava Ansiava Desejava Eu creio que ela escrevia Seus planos Projetos de vida Que ela teria O seu esposo de volta Os seus filhos de volta Que ela teria O seu lar restaurado Ela sabia O que era sofrer A lei Viver debaixo da lei Viver debaixo de Levítico 15 E Levítico 15 Seria só um passado Na sua história Aquela mulher Ela sabia o que era sofrer Levítico 15 Meus irmãos e minhas irmãs É a lei Para a mulher Que está no seu fluxo Mensal No mês da sua menstruação Ela não poderia tocar Em nada Que seria Considerado Contaminado Se ela sentasse Numa cadeira E alguém sentasse A pessoa estava contaminada Então você imagina Pelo menos É o que eu imagino Que o esposo Daquela mulher Os filhos Estavam longe Dela Imagina viver Com uma mulher Que a Bíblia diz Que há 12 anos Ela tinha um fluxo De sangue Ela estava Anêmica Ela estava Pobre Porque a Bíblia Também diz Que ela gastou Praticamente Tudo o que ela tinha Aparentemente Era uma mulher Rica também Mas que havia Gastado tudo O que possuía Na mão de médicos Sem conseguir Um bom resultado Um resultado Favorável A sua enfermidade Eu creio que era Uma mulher fraca Perdendo sangue E constantemente Ela era anêmica Sofrida E eu chego A pensar Que o seu esposo Ainda que não A tenha abandonado A Bíblia não fala Disso Mas estava longe Não podia tocar Ninguém Quer ser contaminado Os filhos Estavam longe Era uma mulher Solitária Uma mulher Sofrida Mas uma mulher Decidida Quando ela ouviu Falar de Jesus Acendeu uma chama No seu coração E ela diz Eu vou ao encontro Dele Porque se eu tocar Nele Eu vou ser curada E ela começa Agora A andar Eu creio que Cambaleando Fisicamente Mas com uma firmeza Incalculável E decidida Eu vou encontrá-lo Eu vou tocar nele E eu vou receber A minha bênção Eu vou ser curada O meu lar Vai ser restaurado O meu esposo Vai me tocar outra vez Os meus filhos Vão me abraçar E me beijar outra vez Eu vou ficar livre Do problema Que me aflige Eu vou ficar livre Da minha vergonha Eu vou ficar livre Do meu pecado Aquela mulher Estava impermeada Pela ideia De ter um encontro Com Jesus Ela estava obcecada Pela ideia De tocar em Jesus Aleluia Precisamos Dessa Decisão Dessa determinação Deixar nossos melhores sonhos Serem impermeados Precisamos ser obcecados Pelos desejos De encontrar Jesus E tocar nele E ser cheio dele Temos consciência Que é desejo também De Jesus Ser tocados Por mim E por você Jesus Deixou-se tocado Por aquela mulher Você acha que foi Uma surpresa Para ele Jesus também Eu creio Que ele estava Indo em direção A aquela mulher Jesus sabia Onde ela estava E por onde Ela estava Procurando ele Jesus também Eu creio Que ele estava Obcecado Por aquela mulher Jesus é obcecado Por você Seus problemas Não saiam Da cabeça Do mestre Os problemas Daquela mulher Estavam constantemente Diante de Jesus Como ele afirma Em sua palavra E eu creio Que ele falava Sempre O dia que ela Toca em mim O dia que ela Toca em mim Ela vai ser curada Seus problemas Não saiam Da cabeça Do mestre Eu creio Que Jesus Estava o tempo Todo Pensando E dizia O dia que ela Toca em mim Eu irei curá-la O dia que ela Toca em mim Eu irei perdoá-la Eu irei perdoar Irei perdoar Os seus pecados Eu irei salvá-la Eu irei chamá-la De minha filha E ela vai ficar Livre daquele mal E ali estava ele Indo em direção A ela Numa complicidade Enorme O criador E sua criatura Um simbolismo Maravilhoso Do noivo E sua noiva A igreja Esta igreja Tem sangrado Por muitas gerações Sofrendo Entretanto o Senhor Irá Estancar o seu sangue Sua dor Sua vergonha Ele irá tomar Ele irá redimir-la Ele irá transformá-la Ele irá Ele irá Transformá-la Segundo o seu rosto Ele está trabalhando Para isso Para que sua igreja Tenha o seu rosto Rosto de vitória E não mais de vergonha E humilhação Uma igreja Livre da lei Você sabia que a sua igreja A igreja Betânia Está nesta luta Para ser uma nova Betânia Até aqui o Senhor nos ajudou Mas queremos algo novo Queremos uma vida nova Mais intimidade com o Mestre Queremos tocá-lo Queremos uma nova unção Um novo derramamento do Espírito Santo Foi importante tudo o que aconteceu Até aqui na Betânia Eu criei firmemente Que os reverendos Antônio Elias Davi Glass Theo Elias Caio Fábio Josué Rodrigues Esses reverendos Foram usados por Deus Tremendamente Para trazer essa igreja Até aqui neste ponto Agora mais uma vez Sobre os cuidados do pastor Theo Que tem estado diligentemente Diante do rebanho Com toda a humildade E unção de Deus Juntamente com os pastores auxiliares Desta igreja Estão buscando Nós estamos buscando E queremos Estamos já tocando no Mestre Já temos sentido sair dele poder É lógico que ainda precisamos De muito mais virtudes E desejamos muito mais virtudes Do Espírito Santo em nossa vida Mas nós seremos uma igreja Referência no Brasil e no mundo Frutos de alguém Que tocou no Mestre Quem entendeu sua vontade Buscou andar em obediência E você faz parte de tudo isso Porque se a igreja está sendo abençoada Você está sendo abençoada Porque você está sendo abençoado Nós somos e seremos Uma igreja cheia do poder do Espírito Santo Se você é uma dessas pessoas Que esperou tanto tempo Para celebrar Para glorificar o seu santo nome Então comece Porque esse tempo já está inaugurado O novo tempo da Betânia já chegou O fogo do Senhor está aceso sobre nós Purificando-nos de todo pecado O óleo do Espírito Santo Está sendo derramado Como no dia de Pentecoste em nosso meio Segundo a profecia de Joel 2 Não são novas Sobre crianças, adolescentes, jovens, velhos É a última ação evangelizadora E a arrebanhadora Da noiva de Cristo Para aquele encontro final No dia glorioso com Ele Aleluia Deus é muito, muito bom E você pode Neste dia, nessa hora Meu irmão, minha irmã Fechar os seus olhos Onde você se encontra agora E tocar nas vestes de Jesus E dizer Senhor Jesus Pela fé eu quero tocar em ti Por favor, me faça livre do meu mal Livre desses problemas Eu quero andar Em louvor e agradecimento Tira a angústia do coração A tristeza da minha face Me ajude E com humildade Com desejo forte dentro do seu coração Você pode Fazer isso Porque Ele está também Indo em sua direção Com o mesmo desejo De ser tocado por você Com o mesmo desejo De deixar a virtude Sair do seu poderoso corpo E tocar na sua vida E tocar em você Você quer isso na sua vida Você quer uma vida diferente Uma vida cheia do poder Do Espírito Santo Uma vida plena de fato Uma vida abundante de fato Então é hora de você Passar a sonhar Este sonho De tocar nas vestes do Senhor E você pergunta Mas como é que eu faço Para tocar nas vestes do Senhor Tudo começa com os joelhos dobrados Busca constante Jejuns Leitura Da palavra de Deus Meditação na palavra de Deus Busca entender O que Ele tem reservado para você Buscar os dons e os talentos Que Ele tem reservado para você Em oração de jejum E Ele vai fazer coisas tremendas Na sua vida Na sua casa Na vida dos seus filhos Das suas filhas Na vida do seu esposo É o poder do Espírito Santo Descendo sobre você E transformando toda a sua história E te dando Uma nova vida Amém? Portas que se fecham São iguais as que se abrem Se abertas ou fechadas Por Deus Não quero Não espero O que Dele Não procede Bem sempre O que prefiro Nem sempre É o melhor Pra mim Nem sempre Não Portas que se fecham São iguais as que se abrem Se abertas ou fechadas Por Deus Não quero Não espero O que Dele Não procede Bem sei Que o que prefiro Nem sempre É o melhor Pra mim Há outras fontes Que não veem Do Pai das luzes As soluções Que surgem Não me consolarão Que outras mãos Dispensarão De graça Amor E paz Abrindo e fechando São portas Que orientam No tempo certo E como Ele escolheu Pra mim Prossigo em meu caminho Confiando em suas palavras Os que nele esperam Jamais Se cansarão Jamais Se frustrarão Há outras fontes Que não veem Do Pai das luzes As soluções Que surgem Não me consolarão Que outras mãos Que outras mãos Dispensarão De graça Amor Amor E paz Amor Abrindo e fechando São portas Que orientam No tempo certo No tempo certo E como Ele escolheu EEM A E E E E E E E Gente amada, estamos chegando ao final de mais um culto nosso dominical Que o Senhor Jesus possa ter lhe abençoado Que o fruto do Espírito possa estar fazendo morada em seu coração Quero lembrar a todos que agora, às 10h15, começam as nossas aulas da Escola Bíblica Se você ainda não está matriculado, entre no site da igreja E acesse o link da Escola Bíblica e escolha uma turma E você já pode entrar ao vivo nas suas classes Se você não pode, nesse horário, entre as 5h30 da tarde temos outras classes Não deixe de estudar a Palavra de Deus Não deixe de meditar na Bíblia Nós temos o melhor grupo de professores Nós temos as melhores turmas Nós temos as melhores matérias para você aprender tudo sobre o Reino de Deus E sobre a Palavra de Deus Para que você possa ser usado no Reino de Deus Agora eu quero fazer uma oração para encerrar o nosso culto E abençoar você, a sua família e a sua casa Deus amado, obrigado por mais essa manhã vitoriosa Obrigado pelo dia de hoje Obrigado pela Tua Palavra Fica conosco no decorrer desse dia Abençoe cada família Cada lar Cada lugar em que a Tua Palavra chegar Que ela faça morada Que o Senhor nos abençoe Que o Senhor nos guarde Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Seu rosto E nos dê a paz A paz que excede todo entendimento Esteja sobre todas as vidas De todos que ouvirem essa Palavra Em nome do Senhor Jesus Amém